Simpsons Gamer De presente pra mim jogar 5 partidas Com o Rei Pelé Caramba, quem diria que eu ia conseguir jogar uma partida Com ele E aqui do lado direita Aqui temos o Neymar e o Bale É o time todo da BBVA E eu coloquei o Rei Pelé na frente No ataque Vamos ver se ele joga bem galera Desse jeito aí Meu time tá com 87 de classificação Entrosamento 100 E olha que é uma partida na 4ª divisão E eu preciso de ganhar Se eu perder E eu não vou ter chance de subir galera Vamos ver se eu dou sorte Pô Deixa eu ver a camisa amarela Em homenagem à seleção brasileira Aê Vamos ver meu adversário aqui Classificação 4, 2, 3, 1 Olha ele tem o Robin no ataque Ribéry Aubameyang O negócio vai ser na correria hein galera Vamos ver se o meu Rei Pelé faz alguma coisa aí Você pagou quanto nesse Pelé E vai ser muito bacana transmitir esse jogo Tiagão Oi amigão Tá me ouvindo? Oi Oh cara foi mal Eu tô gravando um vídeo aqui cara Pro YouTube Esse Pelé aí cara Ele é o seguinte cara Esse Pelé aí eu ganhei só pra Só 5 partidas Uma tabelinha das antigas Ah eu também tava com ele agora jogando Mas eu já acabei já 5 partidas Ah então Eu vou testar ele aqui O Jute veio de muito longe Ah entendi Daí eu tô fazendo Eu ganhei também hein Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube aqui Ah entendi Ele é bom Mas só que eu só ganhei pra 5 o jogo também Eu comprei um contrato e veio ele Ah tá Eu ganhei e vou testar ele aqui Ribéry Vamos ver aqui Robin Ele é bom Olha Custa quanto um dele Custa mais de um milhão né É muito dinheiro cara O Pelé é caro Vai bem Vai bem Vai bem Aí bem Chuta Nossa Você já chegou na primeira? Não cara O máximo que eu já fui É na terceira divisão Ai caramba Nossa Ah caramba Tem hora que eu pego o cara Que nem você tá falando O cara comprado Que é caro Mas tem cara que sabe jogar pra caralho Tem cara que tem o pé que não sabe jogar Esse jogo que a gente tá jogando Vai lá pro meu canal no YouTube Depois você entra Simpson Gamer Simpson Gamer? Isso Simpson Gamer Entra lá pra você assistir o nosso jogo Vai aí É esse canteio Eu não gosto de cruzar na área não Eu vou Tentar enfiar a bola ali Que eu acho mais fácil Não é melhor? É É verdade Vamos 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 Aí 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 pegou 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 Olha o rebote Olha o rebote que o Neymar pegou Belíssimo corte no meio de campo Marcelo Iniesta A jogada vai pintando por aqui Entrada bem feita Só na bola Chegamos ao final de um bom primeiro tempo Bora pro segundo tempo Vamos lá Começar logo isso aí Tudo pronto Começa a segunda etapa Esse Pelé joga muito né Pelé com ela É verdade Vai Neymar Vai Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Vai Neymar Aí aí Ah Caramba Bola pelo alto Na direção do Pelé Vai Neymar Chuta pro gol Neymar Isso Nossa Nossa Que bolão cara Nossa Só o passo pro Beio Vai Beio Vai Beio Vai Beio Vai Beio Golaço Gol Gol do Beio Golaço cara Gol do gol Que bola do Neymar pro Beio Olha só Ai Beio Tem até um time bom hein Segura 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 Isso Cacilhas Bolão cara Defende aí pessoal Segura o cara Isso Bolão Neymar A bola gruda no pé do Pelé Alguém que dribla Chuta com as duas pernas Faz gol de cabeça Campeão do mundo com 17 anos Marcando dois gols na final Vai ter outro assim cara Outro Pelé Nem daqui a mil anos Thiago Hum Se essa bola passa O perigo era enorme Modric Vamos Pelé Vai Pelé Vai Pelé Vai Pelé Nossa Esse Pelé joga muito cara Olha o passo do Pelé pro Beio Nossa Que no passo do Beio Olha só Como é que esse Pelé joga Eu tô zicado Mas tá jogado Você vê que funciona Tem dia que o cara tá zicado Tem dia que eu não perco Pra ninguém Tem dia que eu tô zicado Sérgio Ramos Pegou o goleiro com tranquilidade Você fala da onde Eu sou mineiro cara Minas Gerais Minas Gerais Tira, tira, tira E aonde ele é Tira A bola gruda no pé do Pelé Pelo horizonte Neymar Vai Neymar Vai Neymar Bolão, bolão pro Pelé O Pelé fazer o dele Golaço do Pelé Olha o gol do Pelé Olha o gol Que golaço Puxa vida O jogo é foda É uma caixinha de surpresa Tá louco Uma caixinha de surpresa Uma verdadeira barreira Uma verdadeira barreira Que ele foi e voltou e parou com a bola Como é que você fez ele Isso aí é só com um jogador De cinco estrelas Que dá pra fazer Vai aquela jogadinha Nossa rasteira Vai lá Vai lá Isso vai Vai pro gol Chuta Chuta Ah que que é isso Pênalti né não O que é o juiz O que é o juiz De novo De novo Aí você tá gravando Vai colocar esse jogo lá no Youtube Sim eu vou colocar lá no meu canal Simpson Gamer Aí acabou Jogaço Neymar E Pelé Fez um jogaço Neymar Pelé É isso aí galera Se gostou Deixa o like no vídeo Não esqueça de inscrever no canal E valeu Fui Simpsons Gamer 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 Legenda Adriana Zanotto